Eu estava normalmente no meu servidor de Ben 10 cuidando da minha fazenda, até que uma garota esquisita apareceu. Olá Crazy, fiquei sabendo que você é o herói da vila, então pra ver se você realmente é digno, você precisa fazer o relógio do herói recalibrado em apenas um dia. Então quer dizer que você tá me desafiando a fazer o Omnitrix do herói, o relógio do herói, é isso? Isso mesmo, pra você se provar digno, eu preciso fazer esse Omnitrix. Bom galera, como vocês viram aí, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer o relógio do herói. Mas o problema não é nem fazer o relógio do herói galera, e sim recalibrar ele. Até porque o craft do relógio do herói, ele é um pouco simples galera, precisa de um Omnitrix Core, que é bem fácil de se fazer, precisa de placas de ouro que é tranquilo e o Blue Omnichip. E tudo é muito tranquilo de fazer, tanto as placas de ouro galera, quanto o Blue Omnichip. Tanto que se eu vier aqui ó, eu tenho todos os itens pra tá fazendo, eu acho. Eu acho tá galera, não é certeza, eu só acho mesmo. Bom, mas vamos ver se eu consigo fazer mesmo, ó, eu tenho que fazer aqui 4 placas, perfeito, deu certinho meus ouros. Com as esmeraldas, eu preciso fazer agora alguns farelos de osso galera, pra desse jeito aqui que eu tô fazendo, eu conseguir fazer os DNAs cristais. Agora a única coisa que eu preciso é pegar um vidro. Na real era areia galera, é que eu vou transformar esse vidro em areia. Pera, tá, tá, eu tô errado, eu tô todo errado. Mas agora que eu tenho um vidro, eu consigo tá fazendo o núcleo do Omnitrix. E a única coisa que resta é fazer esse Blue Omnichip, que precisa desse cristal aqui, que é bem tranquilo de se fazer galera. Porque eu posso tá pegando aqui ó, vários corantes, se eu não me engano eu vou precisar de 4 corantes, então eu fiz 4 corantes. Vou precisar também de ferro e também de esmeralda, porque colocando a esmeralda aqui, o ferro aqui, eu acho que é assim que se faz? Ou inverte? Ih, eu tô errando hein galera. Oh, é mais difícil do que eu pensava mano. Caraca, é bem mais difícil do que eu pensava, mas de resto é bem tranquilo de se fazer galera, por quê? Porque eu preciso fazer 2 tesouras, e agora que eu fiz 2 tesouras, eu tenho que fazer aqui ó, pelo menos 2 desse. Aí agora eu transformo nessas placas de ferro, e nessas placas de ferro eu faço linha galera. Consegui fazer aqui ó, o total, eu vou fazer até mais galera, eu vou fazer aqui o total de 6 linhas, porque pra fazer todos os Omnitrix precisam dessas linhas. E agora com essas linhas eu faço o Blue Omnichip. E colocando o núcleo do Omnitrix aqui, os Omnichip, mais essas placas de ouro, eu consigo tá fazendo o relógio do herói. Que no caso é o Omnitrix do Ben 23. Vou tá equipando esse relógio aqui galera. Mas infelizmente eu não consigo me transformar em nenhum alien desse Omnitrix, eu não tenho nenhum alien desbloqueado do relógio do Ben 23. Até porque o meu XP tá zerado galera, por pouco, mas tá zerado. E é por esse motivo que eu preciso tá indo atrás de XP. Ô garota, por que você tá me batendo? Ué, como você tá? Mano, eu tô bem, eu acabei de fazer aqui o relógio do herói, só falta deixar ele recalibrado do jeito que você pediu. Tá, eu não tô te entendendo. Uou, por que você não fala? Você falou comigo até agora, por que você tá colocando placa? Vou te dar um presente. Beleza, beleza. Qual é esse presente? Oxi, seringa com sangue suspeito? Isso daqui é presente desde quando menina? Espero que... Beleza, eu gostei cara, eu gostei muito. Você tem uma maçã e me deu isso daqui? Tá, tá bom, tá bom. Mano, a garota Shacketrix tava conversando comigo até agora e por algum motivo começou a colocar placa. Eu não tô entendendo essa garota. E ela me deu essa seringa aqui suspeita, velho. Eu vou guardar porque ela pode estar tentando falar alguma coisa pra mim e eu não entendi. Mas beleza, vamos tá quebrando essas placas aqui galera, pra não deixar poluída aqui na nossa vila dos youtubers. E agora eu vou ir atrás do meu primeiro XP. Oxi, olha ali uma vila NPC pegando... Não é vila não, a floresta tá pegando fogo galera. Como assim cara? Mano, eu já vou aproveitar aqui e mostrar pra vocês a nossa farm aqui de plantação. Não é farm de plantação né, mas essa aqui é a nossa plantação. Onde vindo aqui atrás a gente aperta um botão e solta água galera. É que eu não sei onde tá o botão. Provavelmente tá aqui embaixo ó. Então, apertando a alavanca solta água e vem tudo pra cá ó, nesse baú aqui. Ou seja, é uma farm muito boa hein. Quem fez foi o Ebert tá? E pelo que eu tô vendo o fogo já tá apagando galera. E tem vários Jason aqui cara. Eu acho que esses Jason tão causando problema. Então por esse motivo eu preciso de pegar XP rápido pra acabar com esses Jason galera. Então vamos tá derrotando aqui esses peixes. Porque o peixe dá muito XP aqui no Minecraft cara. Eu não sei o porquê, mas ele dá um XP muito bom véi. Só porque eu falei não veio XP? Ah, veio sim. Só que o XP tá fugindo de mim. Ó, consegui um XP. Por aqui provavelmente vai ter mais ali na frente. Será que eu consigo dois cara? Se eu conseguir dois eu vou liberar dois aliens. Mas eu acho que vai ser bem difícil conseguir dois XP. Eu vou tentar derrotar mais um, porque como tem dois Jason galera, eu quero derrotar cada Jason utilizando um alien diferente. Então dessa vez eu vou tentar pegar XP com a Lula né. É bom que eu já pego esse corante que eu sempre uso. Mas os mobs realmente tão bem ruim de XP galera. Que isso véi. Tô derrotando eles aqui e não tô pegando nem dois de XP cara. Sempre foi muito fácil pegar XP aqui. E tem, nossa, logo um robô mano. Fiquei com medo, achei que era um mutante. Se fosse um mutante ia tá perdido. Mas agora eu não peguei dois de XP? Que isso Minecraft? Você tá com brincadeira com a minha cara? Não é possível véi. Ufa, mas agora eu tô com dois de XP. E liberei. Meu Deus, a garota Shaquitrix tá aqui véi. Calma aí que eu não vou deixar ela ficar lutando ali não galera. Vamos lá. O primeiro alien é o Largato Gelado. Oh, que da hora mano. Caraca, que da hora. Ele tem um poder aqui que eu gostei hein galera. Vamos ver aqui se eu consigo derrotar. É logo o Igor na Ártica véi. Nossa, mas isso não tem nem força véi. Eu não vou conseguir derrotar o Jason usando o Igor na Ártica né. Pelo amor de Deus. Olha que tem um poder bem da hora. O segundo é o Rolador. Mano, é o Bala de Canhão véi. É o Bala de Canhão. Pelo menos o Bala de Canhão aqui já é mais forte galera. Com o Bala de Canhão eu posso estar derrotando o Jason. Ainda mais se eu usar... Oh, não bate aqui. Não bate na minha parceira não tio. Não bate na minha parceira não ó. Derrotei aqui. E agora eu vou até tá tentando derrotar o outro Jason galera. Porque senão esse Jason aqui vai bater na minha parceira. E eu não posso deixar ele bater na minha parceira não véi. Já era os dois Jason derrotados. E salvei a Floresta do Fogo mano. E a garota Shaquitrix. Ei, o que foi? Ela deixou umas placas aqui ó. Ah, olha meu bicho. Beleza. Mas você tem algum alien aí do Shaquitrix pelo menos ou garota Shaquitrix? Você tem o alien aí do seu Omnitrix? Ainda não. Então é por isso que você pediu pra eu fazer o relógio do herói? Beleza então. Beleza. Eu já tô aqui com o relógio do herói. Só que a única coisa que falta é recalibrar ele né. Então se você me permite eu posso tá indo recalibrar esse Omnitrix aqui? Ah, muito obrigado. Uh, amei seu presente hein. Vai me dar sorte. Valeu. Valeu, 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 valeu. Bom galera, pra eu recalibrar o relógio do herói, eu preciso tá pegando 40 de XP. Então eu separei duas formas de eu tá conseguindo bastante XP galera. E a primeira delas é derrotando um mutante. E galera, eu acho que eu tô enxergando hein. Eu acho que eu tô enxergando. Vou dar um zoomzinho lá. E olha lá, olha lá, olha lá. Tá lá, tá lá galera. Tá lá mano. Sim, o seu like tá bem ali. Sim galera, se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixa o like, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. Porque o YouTube entende que o vídeo é bom né. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia. Assim você não perde nenhum. Aqui na frente rapaziada, é simplesmente um templo de mutante. Ou seja, sempre tem mutante aqui. A não ser no momento que alguém for farmar, que nem eu tô indo fazer agora. Então eu já vou me transformar aqui no bala de canhão né. Que até então ele é o meu alien mais forte até agora. E será que não tem mutante por aqui? Ah, tem mutante. Ele tá bem aqui na frente ó. E eu já vou tentar derrotar aqui esse mutante galera. Calma aí. Tá. Nossa, ó a minha vida. Ó a minha vida. Caraca moleque. Mano, eu fiquei com um coração de vida galera. Calma aí. Um coração de vida véi. Nossa, esse mutante tá forte. Eu só vou bater nele com a minha enxada galera, quando ele estiver na última vida tá. Os mutantes tem três vidas. Então quando ele estiver na última, eu uso a minha enxada aqui nele. Por enquanto eu vou ficar batendo aqui com o machado ó. Ele foi pra última vida. Ó lá, e toda vez que ele cai no chão mano, até aparece no chat mano, que ele perdeu uma vida cara. Que da hora. Mas beleza, ele tá na sua última vida. Já vamos tentar bater nele aqui. E perfeito, derrotei aqui. E já consegui 15 XP galera. Ou seja, vocês viram que a minha primeira tática de farms funcionou. Fora que era pra eu ter ganhado dinheiro, eu vi o dinheiro caindo no chão galera. Mas eu não peguei o dinheiro não mano. Será que alguém... Caraca, meu dinheiro só sumiu véi. Faz muito tempo que eu não consigo ganhar dinheiro aqui no servidor né. Eu acho que o Crazy nunca vai ficar rico. Tá, mas agora com 15 XP eu já liberei vários outros aliens. Como Yeti Elétrico. Construtor, que é o Blox. O melhor é os nomes né. Os nomes é maravilhoso. Mega Olhos, que é bem roubado. O Mosquitão. Temos aqui também Homem Vômito. É galera, eu tenho duas páginas liberadas. Apressado, que é o XLR8. Mano, é, eu liberei bastante... Uh, esse alien é muito forte hein. Eu liberei bastante aliens que são bem... Bem interessante mesmo. Tipo o Ernomossauro. Tá, agora que eu já mostrei a primeira tática de farms. Vamos mostrar a segunda pra vocês. Que no caso é derrotar robôs. Sim galera, bem ali ó. Naquela casa ali nasce muito robô. E os robôs dá muito XP cara. O bom é que é bem perto as duas... Negócios de farms. Eu tô até pensando rapaziada em fazer uma mob trap né mano. Pra sempre conseguir XP. Sem precisar ficar farmando cara. Porque eu não aguento mais toda vez em farmar mano. Aproveitar que esse relógio aqui me deu um armatu. Vai ser muito fácil fazer uma mob trap com armatu. Mas beleza galera. Eu vou até já ver um alien aqui que seja forte. Pra tá escolhendo quem eu posso tá enfrentando. O manual. Uh, quatro braços. O manual. Eu vou com ele galera, eu vou com ele. Vou aqui pegar meu machadinho aqui de afiação. E ó, vocês já estão ouvindo os barulhos né. Esses barulhos aqui é dos robôs. Se liga, tem alguns robôs aqui em cima. Eu vou derrotar só os de cima. Vocês vão ver o tanto de XP que eu vou conseguir galera. Só de derrotar esses robôs daqui de cima ó. Já subiu pra 21. Tô no 24 aqui. Falta dois robôs. Cara, eu vou chegar no 30 galera. No mínimo 30 derrotando todos esses robôs. Uh, 28. Quase acertei. Ainda não é o suficiente pra eu tá recalibrando meu mini tricks. Mas enquanto vai nascendo mais robô galera. Eu vou ficar aqui do lado de fora né. Só pra tá nascendo mais. E vamos ver quais aliens eu liberei agora. Porque agora eu liberei outra página. Eu liberei na real 100% desse mini tricks galera ó. Liberei 100% porque agora eu tenho aqui. Eu tenho aqui o trovoada. O cabeça de sapo. O giga monstro. O cachorro dor. Homem carvão. Não, não liberei todos não. Cara, eu tenho muita página ainda galera. Essa página eu ainda não liberei. Vou pegar aqui o homem carvão que é o chama. Mas esse chama aqui eu acho bem cabuloso galera. Eu não vou mentir que eu acho esse chama aqui muito bonito cara. Mas eu vou pegar aqui o chama. Só pra ver se a gente consegue esses 40 de XP véi. Mas o chama ele é mais fraco do que o quatro braços. Isso é óbvio né. Então acho que seria mais inteligente voltar pro quatro braços do que ficar com o chama né galera. Acho que não é muito inteligente ficar com o chama não mano. Ó, mas já derrotei aqui mais um. Eu vou derrotar todos eles com o chama. Só pra provar que o chama é capaz galera. Vamos lá. 34. Será que já dá pra recalibrar? Eu acho que não galera. Mas vamos conferir né. É, ainda não dá pra recalibrar galera. Não dá pra recalibrar. Eu já liberei quase todos. É, já liberei quase todos. Mas ainda não dá pra recalibrar esse Omnitrix. Até porque falta ainda liberar mais um pouco. Bom galera. Já virei aqui o quatro braços de novo. Eu acho que só derrotando mais esses. Eu já consigo 40 de XP. Aí desse jeito eu consigo recalibrar esse meu Omnitrix aqui. Vamos lá. 30. Oxi. Beleza. Tinha alguém me observando. 38. Quebrou meu machado. Mas agora é só usar aqui essa foice. Eu vou usar por pouco tempo galera. Porque minha foice é muito forte. Eu não quero gastar ela ó. Consegui 40 de XP. Perfeito. Rapaziada. Eu tava olhando aqui na Adam. E eu até peguei aqui o cabeça de sapo. Porque eu tô no nível 40. E eu não consegui recalibrar ele. Tanto que eu até usei aqui o hackear o Omnitrix. Porque esse hackear o Omnitrix. Às vezes serve pra você liberar o controle mestre. Recalibrar o Omnitrix. Ou até mesmo ganhar mais XP. Como eu falei. Essa Adam é muito importante o XP. Vai realmente liberando um alien com XP. Então. Eu vou tentar hackear mais uma vez. E se não for. Eu vou pra segunda alternativa. Que no caso. É evoluir ele no nível 50 né. Se não for no 40. É no 50. Porque normalmente galera. Já era pro item do recalibrar. Tá lá na última parte. E ainda tá faltando 2 aliens. Pra eu liberar o 100% desse Omnitrix. Então talvez ou eu consiga. Com massa cinzenta. Ou farmando. Só que de verdade mesmo. Eu quero liberar com massa cinzenta galera. Eu quero liberar aqui com massa cinzenta. É muito mais da hora né. Vamos lá. Hackei o Omnitrix. Não tô conseguindo hackear galera. Ai. Não deu em nada. Caraca. O problema é que o cooldown é muito alto. Como o cooldown é muito alto. Eu vou vir aqui. E vou tentar pegar o nível 50 mesmo rapaziada. Acho que vai ser bem mais fácil. A única tristeza daqui. É que eu não queria tá utilizando a minha foice. Pra brigar né galera. Porque essa minha foice é muito boa mano. Eu queria tá conseguindo XP sem precisar utilizar a minha foice. Mas infelizmente essa é a única alternativa. Pra eu tá conseguindo recalibrar o Omnitrix né. Porque eu não tô conseguindo hackear. Não tô com sorte. Depois que derrotar todos esses. Eu vou tentar hackear de novo. Só pra ver se vai galera. Ó. Tô aqui com quarenta e sete de XP. Vou descer. Vou derrotar esse último. Pronto. Consegui quarenta e oito. Tá. Vamos ver se agora eu vou conseguir recalibrar ele. Ou hackear pelo menos galera. Vamos ver. Eu liberei aqui mais três níveis ó. Vamos passar tudo. E não. Não liberou os dois. Então vamos ter que tentar hackear de novo. Cabeça de sapo. Ó o cooldown ainda não passou galera. O problema é que eu tô sem comida mano. Ó por enquanto que eu tô com cooldown. Já vou aproveitar e vou até pegar esses daqui galera. Pra fazer comida cara. Por algum motivo eu perdi toda a comida que eu tinha aqui no Minecraft. Eu preciso depois pegar mais. Beleza. Vou tentar hackear de novo aqui o Omnitrix galera. Espero que dessa vez eu tenha mais sorte. Vamos, vamos, vamos. Hackeia, hackeia, hackeia. Ih. Não deu em nada. Nossa, esse daqui é o Massa Cinzenta que não hackeia nada galera. O cara é a maior enganação mano. Sai fora. Gostei desse Massa Cinzenta não rapaziada. Massa Cinzenta aqui só é a maior enganação que eu já vi na minha vida cara. Vou derrotar esses bichos aqui que eu ganho mais mano. Desisto dessa vida de hacker véi. Desisto. E perfeito galera. Consegui os Cinquenta de XP. E agora eu vou até sair daqui mano. Pra ver se vai funfar véi. Pra ver se vai funcionar. Ó tirei meu Omnitrix. Vamos passar todas as páginas. Mano, cinquenta níveis. É os Cinquenta Aliens. Olha aqui ó. Falei? Recalibrar. Então eu tenho que liberar cem por cento do Omnitrix. E o cem por cento desse Omnitrix é cinquenta. Mas tranquilo ó. Recalibrei. Perdi dez. Perdi quarenta de XP. Mas mantive dez. E agora eu tenho que o Omnitrix recalibrado. Os Homens né. Porque é Homem Carvão meu Deus. Mas os Aliens aqui eu tenho o Chama. Eu tenho Quatro Braços. O Relojão. Que é bem útil. Bem forte. O Contratempo no caso. Apressado XLR8 né. Mosquitão. Que bom. É o nosso famoso Insectoide. Dinomite. Que é o Vulgar Normossauro. Tenho também o Fantasma Frio. Olha o tamanho desse Friagem. Tá preula moleque. Olha o tamanho desse Friagem. Mas beleza. E eu também tenho aqui o Cara de Vidro. Que é o Diamante. Muito da hora. Senhor Prisma. Que é o Gromático. Não sei porque tem esse nome. Mas beleza. Tem nome de carro né. Mas ignora. E o último Alien que eu liberei. É o Cara Nuclear. Que no caso é o Atômico galera. Simplesmente o Atômico. Bom. Eu vou até falar aqui com a garota Shaquetrix. Porque eu fiz o Omnitrix. Que ela me pediu cara. Agora eu quero tá vendo. O que que pode tá por vir né. Porque essa menina aqui. É a maior incógnita. Que eu já tive. Em toda a minha vida de Ben 10. Mas beleza. É. Vocês acharam que não iria ter né. Vocês acharam que iria passar batido. Mas é óbvio. Que teremos o nosso Cantinho dos Escritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no Cantinho dos Escritos de hoje. É o meu Xará. O Giovanni. Fez esse desenho muito lindo. Do Crazy 1007. E vários Omnitrix em volta. Tirando o fato. Que ele tem dois Omnitrix muito estilosos no pulso dele. E teremos também o Rafael Henrique. Que fez o Crazy 1007. Utilizando o Carnitrix. E gritando o ar. E não poderia faltar o Bernard Kaleb. Que modificou uma foto de Ben 10 Omniverse. E fez o Crazy 1007. E o Aberteam. E esse daqui ficou totalmente irado. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. Que Deus abençoe a vida de cada um. Teremos também o Rafael Furtado. Dilma Feitosa do Santos. E Vida Gamer. E são membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento. Vocês devem estar se perguntando. Crazy como faz para aparecer o Cantinho dos Escritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso Cantinho dos Escritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord. Acesso antecipado de vídeos. Todos os Adam Packs e Mod Packs que eu gravo. E muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que está aparecendo na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho para mim. Pode ser desenho feito a mão. Pixel Art. Feito no celular. Photoshop. Paint. Tudo. O importante é vocês mandar um desenho para o Crazy 1007 que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no Cantinho dos Escritos. Vamos passar a palavra do dia. Salmos 41, 2. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. Tu, Senhor, não entregarás a vontade dos inimigos. Sim, galera. Louvando sempre a Deus. E seguindo o Evangelho. O Senhor vai te abençoar tanto em vida na terra. Quanto na vida após a morte. Pois Ele nunca te abandona. O Pai sempre ama todos os seus filhos. Bom, já passei o recadinho. E podemos voltar com o vídeo. Bom, galera, enquanto a garota Chaquetrix não volta, eu vou estar pegando... Ah, é só falar então que você aparece? E aí, bonita. Quero falar pra você... Uh, obrigado. Então, eu quero falar pra você que eu consegui fazer aqui o Omnitrix. Isso aqui é minha casa. Minha casa. Eu sei que você é essa casa, mas o que é essa menina? Então, eu não sei direito quem ela é, mas ela... Que isso? Que isso? Ela chegou aqui me desafiando a fazer o relógio do herói e falou que eu tinha que ser digno. Eu não sei do que eu seria digno. Mas ela quer que eu faça... E essa gracinha aí, hein? Então... Galera, vocês estão deixando ela com vergonha, velho. Vocês estão deixando ela com vergonha. É... Ah, ela já nem fala, mano. É a minha casa sua, Craig. Oh, meu Deus do céu. Então, ela apareceu na minha casa aqui, velho. Só que aí, Craig, você terá um obrigado a criar um relógio para uma coisa que você nem sabe que você vai ganhar. É, eu acho que sim. Mas é bobo? Não, não. Calma aí. Oh, oh. Craig, você está aqui de namorico. O Light está aqui sobrando. E quem é aquele ali? Quem é aquele ali? Como assim? Cara, você é muito ousado. Você vem até aqui no nosso planeta para vir ameaçar a gente? Mano, o que está acontecendo aqui, velho? Por que tem um bicho gigante aqui? Esse cara é amigo do zumboso? Mano, e como assim? Nossa, como assim nosso? Você e mais quem? Logo, logo você vai nos conhecer. Gente, mano, é a baseada. É melhor a gente virar herói agora, né? Ah, boa sorte aí, família. Vamos, mano. Garota Jacketrix, vem pra cá. Vem pra cá, sua doida. Tá, eu não sei o porquê você pediu para eu fazer o relógio do herói, mas eu acho que está na hora de virar herói, né? Cara, para estar enfrentando isso daí, eu vou de Dinomite, velho. Eu vou de Dinomite. Cadê? Meu machado. E beleza, cada um está enfrentando um. E esse daqui é o nosso, Garota Jacketrix. Pode deixar comigo. Beleza. Tá, espero que eu consiga derrotar ele. Caraca. Uou! É por isso que você pediu para eu fazer esse relógio, Garota Jacketrix? Ele é forte assim? Caraca, pô. Eu acho que eu tenho que agradecer a você, né? Crazy, conseguiu derrotar seu? Cara, eu derrotei esse relógio aqui muito mais forte do que eu pensava, Herbert. Mano, eu gostei muito do meu também, velho. Apesar de eu já ter usado ele contra você, mas você é louco. Primeira vez que eu usei ele contra um cara tão forte, mano. Então, e ele ainda está ali em cima, cara. Será que... E cadê o Terazo? Eu vi ele indo para trás da sua casa. Olha lá, olha lá. Ele está derrotando... Derrotou o dele. O nosso time aqui está forte, né, mano? Nossa, demais. Você está maluco. Você conseguiu derrotar o seu Kevin 11? Cara, eu consegui. Eu consegui também. Acho que eu fui o primeiro. Eu não vi quando ele derrotou. Ele é mentiroso até nisso, né, velho? Ele ia ter tomado uma pancada na cabeça aqui. Calma aí, cadê a garota Shacketrix? Ah, ela está ali, velho. Calma aí. Oh, oh, sumiu. Sumiu o bicho, sumiu. Ué? Cara, mano, eu acho que coisa boa não está por mim, não. Ô, garota Shacketrix, você já desbloqueou algum alien aí do seu Manitrix, pelo menos, para se proteger? Ah, eu estou vendo que tem a fantasmática aqui, mas só ela ou você liberou outra também? Não te criticando, né? Só perguntando. Deixa eu ver. Oh! Meu Deus do céu, isso aqui está muito romântico para mim, eu vou embora. Por que? Eu só perguntei se ela liberou um alien. Isso aqui está muito clichê, Chris. Ah, valeu.